Fala galera, meu nome é Leandro Souza, um modelo em Nova York e hoje a gente vai às compras vintage. Vim aqui hoje fazer umas compras, tô precisando de umas roupas mais ousadas que eu tô muito simples. A gente veio aqui num brechó gigantesco e de bom preço. Sério, muita coisa, tô ficando mal. Esse aqui eu gostei, Júlio. Cadê o preço? Preço, preço, preço. Preço. Dez? Vou comprar, gente. A academia é mala. Vestiu bem, até. Olha a manga. É, tem mais razão pra ser dez dólares. Nada que um costureiro não conserte. Ah não, eu acho que isso não conserta não. Não conserta não? Não. Então não. Caraca, tem de tudo mesmo aqui, gente. Mostra aí. Nossa Senhora. Era uma jaqueta tipo essa, mas... Essa gola de veludo. Caraca, 13 dólares, Júlia. Vou comprar. Seis dólares, Júlia. Você gostou desse? Gostei, achei muito. Bem, tá meio velho. Tá velho, né? Claro que tá velho. Olha o peso disso aqui, Júlia. Segura. Segura. Porra. Muito pesado. Quanto é que é? Dez dólares. O famoso camisolão. E aí, achou mais alguma coisa? E esse, Júlia? Esse tá maneiro a cor. Adorei a cor. A cor é linda. Ué, tá maneiro. Vou experimentar, vou experimentar isso. Tá. Já temos duas cores pra experimentar. E esse Jú com a motoca aqui? E esse verde ali? Ó. Leandro, esse verde é igual ao que você tem já. Parece dar um mico que você tem. O cara vem aqui pra comprar um negócio diferente e é tudo igual. Óh. Lo Froml day. O se afirma. Óh. Núcut流 de frio se emyes. ectionboi todas as capelas. Fores... O que é isso? Transcrição e Legendas por QTSS Transcrição e Legendas por QTSS Transcrição e Legendas por QTSS Até agora o que eu mais gostei foi a variedade de camisas jeans Preço, preço 6 dólares 8 dólares 10 dólares Gap 10 dólares Ai Julia, já cansei de procurar Eu achava que eu queria alguma coisa diferente Mas chega aqui, primeiro eu tenho a menor paciência E depois Realmente eu gosto da coisa do clássico E aí Eu não gosto dessa mancha Mas tá maneiro Ah, dentro tem bolso Pô, gostei até Tá um pouco grande Não 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 Fala Bom pessoal Acabou que eu comprei só essa jaqueta jeans mesmo Que eu já tava querendo comprar um tempo Com essa gola de veludo 25 dólares A jaqueta de couro eu gostei bastante Uma outra jaqueta que tinha lá só que tinha uma mancha 18 dólares a jaqueta de couro E a loja em geral é bem legal Mas realmente eu não tenho muita paciência Pra ficar catando roupa Essa jaqueta aqui eu gostei Meio cumpridona Como é que chama Julia? Urban Jungle E realmente as coisas elas são muito baratas Tem muita opção de jaqueta de couro Muita opção de jaqueta jeans, camisa jeans Mas tem muitas coisas meio velhas Tem muita coisa boa também E o preço é excelente Tipo assim, um cinto é 6 dólares Os sapatos é quanto? Sei lá, muito barato 15, 20 Calça jeans Calça jeans pra caramba por 10 dólares É, 10 dólares calça jeans Tudo bem barato Uma jaqueta de couro maneiríssima É 30, 50 no máximo É mais cara de todos Então acho que é uma dica legal Eu não tive tanta paciência Espero que vocês tenham gostado Se você achou legal esse vídeo Dá um like, compartilha Comenta E liga o sininho de notificação Tchau Boa noite Tchau 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 Tchau